E aí, amor, você não vai comer? Quer salada? Eu não, salada engorda. Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos a Curitiba. Agora somos... Curitibanos ou Curitibens? Curitibanos. Que Curitibaiano? Tá louco. Curitibanos. Bom, hoje nós vamos fazer aí pra vocês... Uma salada de ovo. Não é salada, é farofa de ovo. Farofa de ovo. Como que você vai fazer essa farofa? Não tô picando ela, nem pôr de piquinho. E aí eu vou jogar farofa em cima. Ah, essa é a sua farofa? É. Eu não entendi. Bem minha cara de cozinheira, profissional. E essa farofinha, você tá ligado? Que tá aí já faz um... Foi de quando a gente... Do dia da nossa mudança. A farofa não estraga. Quatro semanas é atração. A farofa não estraga é ressecada. Bom galera, hoje é o seguinte. Nós estamos aqui em casa, vamos fazer uma refeiçãozinha, pré-treino. E hoje a gente vai fazer um treino bem legal. Vamos fazer um treino de posterior e glúteo. Eu, juntamente com a madame Karen Brandão. É a madame Brandão. Não, só o Karen Brandão, só pra abreviar. É. É... E você que vai puxar o treino de glúteo? Demorou. Eu fecho. Tá bom. Bodybuilder também precisa treinar glúteo, inclusive... Deixa eu abrir pra você. Não dá. Você não vai comer? Eu queria te esperar. Eu? Eu tenho que esperar batata. Pode comer, tem alguém com você. Tá. Inclusive glúteo, glúteo, inclusive glúteo, inclusive glúteo, é um dos músculos que eu tenho procurado aí, né, evoluir, porque sempre quando eu tô em preparação, meu glúteo é o último a ficar pronto, é o último a ficar seco, acredito que por falta de genética. Talvez por falta de treino mais pesado, glúteo, não sei. Não sei, todo mundo tem um lugar do corpo que é o último a secar, e pra mim é o glúteo. Então eu venho trabalhando em cima disso pra tentar fazer... Não, eu não acho que é só glúteo, só glúteo seca, fica muito bom. Aparece até as fibras, não vou te defender, peraí. Aparece até as fibras e tal, mas tem que ter um condicionamento absurdo. E não é o glúteo em específico, tem algumas pessoas que tem mais dificuldade em secar a parte de trás, outras a parte da frente, o Rafa seca tudo muito bem. Só que pro condicionamento que você quer chegar cada vez melhor, você precisa dar um ênfase maior no treino de glúteo, na finalização, pra ajudar a ativar a circulação daquela área, queimar o resto das gordurinhas que ficam... Finalização... Essa fase, né, que ele tá querendo secar um pouco mais, e evolui o glúteo. Então, é isso, deixa eu comer, eu só quis parar de cortar seu drama. É isso, então, galera, vocês vão acompanhar, mostrar pra vocês que você que é um casal, você que tem uma amiga, dá sim pra treinar, homem e mulher junto, bodybuilder e atleta, wellness, biquíni. No começo do nosso relacionamento, a Karen a gente treinou muito junto, e aí depois ela teve que mudar um pouco o estímulo de treino, pra modelar o corpo dela pra categoria wellness, e então a gente não acabou, não treinando todos os grupamentos musculares, igual a gente treinava junto antes, lembra, a gente treinava junto o ombro. Você tava querendo que eu me tornasse assim? A bichinha ficava com o ombro caído, dois dias depois. Uma bodybuilder, uma woman's physique no mínimo, né? Costas de vez em quando, né? É legal, a Karen, ela por ter sido body fitness antes, ela tem uma consciência corporal muito boa, né? Do corpo todo, e o legal é que ela sempre, ela é uma das únicas pessoas assim que consegue me estimular a ir além do meu limite. Ela, o Vitor, o Rafa, são poucas pessoas que conseguem fazer isso comigo, e a Karen consegue, então eu gosto de treinar. Eu sou brava, viu? Eu gosto de treinar. É o quê? Brava? É brava? Não é nada, é bonzinho. Mas eu treino ela, ela gosta de treinar e gosta de me ver indo no limite. E ela sabe quando eu tô chegando no meu limite, é quando eu tô só dando uma escapada. Então por isso que ela consegue trair o máximo de mim, e vocês vão acompanhar esse treinão na íntegra, aqui no Integral TV. ver se você curtiu, se você curtiu, se você curtiu, não. Se você curtiu o vídeo, então já deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aí contra o tio. Tamo junto. Olha a batadinha dele. Não, amor, tá molhado. Peraí, pode deixar aí que eu já peço. Seu talher era esse, né? Obrigada. Não, amor, tá molhado, tá molhado, tá molhado, tá molhado. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva. Bom, galera, vamos iniciar o nosso treino aqui com a maior mobilidade. Qual é a maior mobilidade do planeta Fitness? A gente deu uma alongadinha aqui antes, agora vamos fazer umas 3 séries para aquecer. Música Será que vai escurecer? Tá doido? Dura a segurar, né? Bora! 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Bom galera, a gente começou aqui no sumô, fiz 4 séries, agora vamos fazer elevação Trabica, né? Libre, treinação trabica livre, mano se você é atleta fisiculturista, você tem que treinar glúteo, não adianta ficar, ter preconceito, glúteo quer treinar mulher, não, glúteo é um dos músculos que vai fazer total diferença em cima do palco, então quanto melhor for do seu glúteo, mais você vai se destacar dos seus oponentes Tô pensando que se eu quiser fazer um movimento mais amplo é melhor tirar o colchonete, né? A gente tirou o colchonete porque dá uma amplitude maior no exercício, pra conseguir descer mais Tchau 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 Vamos! Bora! Vai! Vamos! Vamos, vamos! Parece! Vamos mais uma. Não parece. Boa! É, certo! Fala o que você fez. Eu tentei, né? Eu tentei fazer ele complexo e depois com o joelho flexionado fazer uma semi. Pra dar mais ênfase em glúteos, mas eu acho que eu não dei um descanso suficiente. Deu uma falhada. Na próxima vai. Dá uma massageada na lombar pra leitar o fio aí. Parcial. Boa. Bora. Boa. 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 O amor, levanta aí durante o exercício pra gente mostrar pra galera o glúteo gordo aí que cê falou. Se liga, Gui, tá dividido até o fim o glúteo dele. É o glúteo gordo dele. É excesso de dâmito. Chegou a hora da verdade, eu e o Rafa nos desafiamos a cada um levar o outro no máximo desse exercício. Eu tô pensando em fazer vários drops até o máximo da falha dele, vamos ver aí como é que vai ser. Qual que é a sua carga máxima? 54. Fala a verdade, não é a sua carga máxima. 138. E você ensina ainda. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas. Vai. 5, 6, 8, senhora. Passem um pouco com em Psychology. Voilà, estou indo aqui. deve se beneficiar com algum algum tipo de papel negativo. Vamos lá eim. Mais dez, é isso. É brabo o bicho, viu? Ô Ká, você sabia que agora é a vez dele, né? Pra ver com você. Eu lembrei que eu deixei um feijão comendo lá em casa. É isso. Boa, dois, três, força, vai, quatro, vamos, cinco, seis, vamos, sete, vai, oito, nove, boa. Mais um. 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 Mais um, cinco, vamos. Cinco. Mais um, quatro. Mais um, três, vamos. Dois. Tem um. Vem essa pio, vai! Vai! 1, 2, 3, 4, vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fiz 20 na última, hein? 9, 10, vai! 10, 9, 8, 7, 6, boa! 5, vamos! 4, 3, 2, mais um, vai! É mais um a mais, boa, boa, só porque ta levinho eu não saio. Ganhei. Para. Deixa eu me defender. É tipo fazer assim com o tênis, ó. Seu cu. Não, vamos falar a verdade. Eu não faço esse exercício, todo mundo que treina, ta ligado que colocar exercício que o outro não faz no treino, é difícil. Mas eu como uma boa esposa incentivadora, eu te desafiei no meu pior exercício, só pra ver você dar o seu melhor no exercício que você precisa. Isso que é foda. Obrigada. Ser casado com uma psicóloga, ela usa psicologia reversa, pra te foder no vídeo, entendeu? Não. Foi boa, foi boa. Foi verdade, você sabe né? Não. Ela é minha maior incentivadora. P Premiere5 O misterio da saúde de Vert, usar a máscara no queixo é igual usar camisinha no sapo. Não presta favor nenhuma. Bom galera, nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do treino Se gostou do treino, já deixe o seu curtir Fideliza no like Deixe o comentário construtivo Tamo junto Bom dia rapaziada, obrigado quem acompanhou até o final Tamo junto E agora você vai morrer mais um pouquinho Que o vídeo acabou, mas eu e você ainda não acabamos Vambora